Olá, meus peca-lindos! Tudo bem com vocês? A Ilha dos Pets foi embora. E agora? Mas não fiquem tristes, ela vai voltar. Eu tenho uma teoria sobre esse portal que quero compartilhar com vocês. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vocês estão vendo este ponto de interrogação no portal? O que acham que ele quer dizer? Na minha opinião, este portal não será só para ir para a Ilha dos Pets. E sim, que teremos uma nova ilha temporária a cada nova atualização. Ela poderá ser toda temática, decorada e com minigames novos, de acordo com a atualização. O Até ao Topo também será tematizado. Lembram como era o portal lá na Ilha dos Pets, que levava para o minigame Patch ao Topo? Ele também tinha um ponto de interrogação. Para mim, sempre trocará as imagens dos quadradinhos para a atualização que estiver acontecendo. Talvez, algumas funcionalidades do Até ao Topo podem ser diferentes. E não param por aí. Vocês notaram que no meio do palco tem uma luz brilhante saindo do chão? Lembram também que em cima do parkour na Ilha dos Pets tinha uma caixa de som? Para mim, esses são spoilers que o PKXD deixou que a próxima atualização será a Fashion Week. E que essa Ilha dos Pets será substituída pela Ilha da Fashion Week no futuro. O que acham da minha teoria? Seria muito legal se isso se tornasse realidade. Uma Ilha temática para cada atualização. Quero ver muitos comentários com as teorias de vocês. Deixem o like e se inscrevam no canal. Tchau! Tchau!